Ora viva pessoal, tenho aqui esta mini motocerga, já andava para comprar este há algum tempo, para experimentar, vem com duas baterias, acabei de tirar da caixa estas duas baterias, aqui diz 24V, não sei se realmente é, mas vamos ver se será, vou mandar algumas instruções, também em inglês, aqui diz voltagem 21V, mas o baterias diz 24V, aqui é a velocidade da corrente, baterias 1 a 2, e aqui o tempo de carga, vou proceder aqui a montagem, agora vem assim, sempre desmontado, vai demorar pouco tempo para montar, a montagem, temos que desmontar aqui este, em primeiro passo, bem assim, se calhar aqui convém que estejas verificado, colocar massa consistente, é o melhor, já que, para montar a serra comum, é verificada a óleo, esta não é verificada nada, não tem o tipo de verificação, teremos que gastar aqui, a guia de talaixo, vou pegar aqui, para conjugar com o tamanho da corrente, e eu vou montar isto, pronto, vai ser assim montado, e conforme, como está aqui, podem ver, aqui no mínimo, sim, não é mais fácil eu estar a colocar isto, porque agrava-me o tempo, pronto, tenho a desapartar, pronto, tenho a desapartar aqui o profuso, para ir para o mínimo, no sítio, só para eu não fugir, não vou só aqui apontar, não vou ainda apertar, agora que vou afinar, tenho aqui o afinador, pronto, já atrevo aqui a afinar, vou apertar aqui um bocadinho, o parafuso, mais ou menos, ainda tem uma folgazinha, também não convém ter isto tudo apertado, senão não vai rotar, ou vai ter dificuldade a rotar, agora vamos dar aqui o aperto de final, para ficar. Aqui está o o pasto do ptero. Vamos inserir só que tem uma bateria, a partir de alguma deve ter carga. Já está inserida a bateria, vamos ver se houve algum sinal de vida. Pronto, a corrente é a gestão, está muito larga. Vamos colocar isto aqui, isto é uma proteção. Vou colocar aqui. Já sei como saímos juntos. Está apontada, nossa mini motocerra. Pronto, vamos fazer o teste. Vamos fazer aqui um teste. Está aqui uma árvore que podemos cortar. Vamos ver se está cortando. Vamos. 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 Vamos ver se cortou. Se cortou. Onde está muito a bateria. Se cortou. Se cortou. Se cortou. Se cortou. Se cortou. Se cortou. Se cortou um pouco maior. Deixar-me que é uma madera maior. Vamos ver, cortou. Perfeitamente. Entretanto, fiz aqui mais alguns filmes. Estive aqui a testar. Pronto, a percepção é que as baterias não estavam assim tão descarregadas. A máquina é que não é assim tão potente e depois começa a ficar presa. Por exemplo, para cordonadas pequenas e assim serve. Mas coisas assim grossas, começa a parar. Depois tenta esperar um bocadinho para voltar a cortar. E assim sucessivamente. Como no vídeo anterior, que já tinha acontecido isso. Pronto, aqui para estas cordonadas pequenas. Isto serve. Chegar aqui. Corta. Estão a ver? Corta. A pilota. Corta. Ficamos experimentado com este. Vamos experimentar com este. Vamos experimentar com este. Vem? Olha lá. Olha lá. Vamos ver esta. É. É que ficou presa. Olha lá. Veja. 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 saved. Vão Stelleos. Veja. Vão stimmt. Veja. 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 O que é isso? Estão vendo isto aqui? É engraçado, isto não vai dar. Isto vai parar várias vezes. Pronto, tudo bem. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Está quase. Na vez que estou a carregar não funciona. Isto tens de parar mais ou menos 4 segundos e já está pronta. Ainda mais uma. Pronto, ela cortou. Acabou por cortar mas pronto. Foi a quinta, sexta vez. É que foi. Não foi uma coisa contínua. Opa, pois, para quem tem trabalhos pequenos, isto pode dar jeito. Pronto, tenha paciência para isto. Não sei se há vários modelos também. Isto também depende da marca, do forçador, depende de tudo. Opa, não sei. Este é o review que eu tenho desta máquina. Se eu recomendo, opa, se for para coisas muito pequenas funciona. Com coisas assim, já maiores, médias... Não, não recomendo. É o que vale. Pronto, pessoal. Espero ter ajudado aqui a decidir alguma coisa chata. Tchau, tchau.